A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4. 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder. Nada foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Não.